Continuando, acalmar a mente, eu acho que é a primeira coisa que a gente deveria fazer para buscar respostas, baseado em algumas coisas que a gente consegue perceber. Se você está procurando uma resposta, ela vai vir através da sua mente. Sei lá, o que é isso? Como é que é? Quem é Deus? Quem eu sou? O que eu faço aqui? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Agora há pouco eu fui deitar à tarde e eu tive uma experiência interessante. Meio fora do padrão, assim, eu estava lúcido ou não. Eu vi um negócio assim, parecia o prédio de Dubai, mas era uma forma que ela vinha aqui assim, fazia um... aqui continuava reto e aqui virava em cima, aqui em cima ele virava e encostava. Parecia aquele prédio famoso lá de Dubai, um dos maiores que tem lá, acho que é maior, dentro da água. Só que não era grande, era um negócio um pouquinho mais alto que eu, estava em pé, e dentro dessa forma geométrica, ela era toda branca, tinha uns cubos, uns cubos, um monte de cubos. E eu estava fora do corpo, semiconsciente, e eu tirava aqueles cubos que flutuavam na minha frente, e eles começavam a flutuar em vários dias, então eu comecei a encaixar aquilo naquela imagem geométrica ali, estranha. Eu encaixava aquilo ali, encaixava, e em certo momento chegou uma pessoa que parecia ser o Wagner Bosch, né? Mas era um cara espiritual, não era o Wagner, porque estava fora do corpo e tal, enfim, associação. Aí eu falava assim, o que que é isso? Ele falou, você conseguiu acessar isso? O cara falou pra mim, não sei, estava aqui, eu tirei esses cubos aqui, estavam flutuando. Aí ele me explicou o que era aquilo. Ah, isso aí é não sei o quê, 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 é questão de tempo. E se você mexe o tempo, entra na quarta dimensão, ele falou pra mim. Aí eu falei, pô, mas como assim? Aí eu abri os olhos, perdi a experiência, não sei mais o que foi aquilo. Aí eu fiquei pensando, né, pô, às vezes a gente ia buscar a resposta sobre alguma coisa que a gente nunca viu. Aí eu falei isso outra noite, eu fui deitar agora à tarde e tive essa experiência, muito louca. Aí, eu tô falando só porque assim, eu conto em experiência, meio louco assim, né? É tipo, o que é isso? Que tipo de resposta? É resposta de quê? Eu não tenho consciência de entender o que é aquilo, né? É resposta, é uma viagem, não sei. É o que eu tô falando. Aí você tem que voltar e pensar, bom, o que é alguma coisa, alguma possibilidade, alguma imagem? Porque se você busca, eu acho que o universo tende a responder de alguma forma pra gente. Você tem que tomar cuidado com o que você busca. Como buscar e achareis, né? Mas, às vezes, nós buscamos coisas que podemos aí chegar nelas e nem sempre são agradáveis as respostas. Mas, às vezes, você pergunta alguma coisa e talvez chegue. Talvez, talvez, tem algumas respostas que a gente não consiga entender. Você vai trazer pro corpo, você vai até tentar entender. Talvez você abra algum processo e não vai conseguir entender. Tão fácil. Mas é preciso continuar tentando. Aí eu pergunto, lembrando de ontem novamente, pra mim isso, eu repito, pra mim essa foi uma experiência Zé Cu, meio louca, eu não tava lúcido, eu não, simplesmente foi uma viagem pra mim. Não considero isso projeção astral, tá? Isso que eu falei. Não considero. Eu estava meio fazendo uma coisa que só dá pra fazer. Eu sabia que tava fora do corpo, mas nem ligava. Tipo, tava brincando com aquele negócio lá. Isso, quando eu abri os olhos que eu percebi que eu tava fora do corpo. Aí, mas já era tarde, né? Então, pode ser meio que uma viagem, uma mistura de coisa. Mas, coincidentemente não, ontem eu tava perguntando se tinha alguma coisa que eu nunca vi que poderia ser me mostrado. Tá? Que é alguma coisa que eu nunca tinha visto. Não sei lá, mas coincidência. Mas eu acho que as respostas chegam. Só que, às vezes, os sinais não são tão claros ou não são tão compreendidos, tá? Eu queria dizer de vocês aqui que se alguém mais além de mim também faz esses questionamentos pro universo. Você costuma fazer questionamento em busca de respostas de algo para o universo, Deus, etc. Se você faz isso. Mas quando você para, assim, e quer sair da quebrar a normalidade. Perguntar se tem alguma coisa que você não tá vendo. Se tem alguma coisa que tá ali. Se você também tem essa forma. Que isso é muito bom. E acho que a gente só vai conseguir isso quando a gente aprender a acalmar esses demônios dentro da gente. Eu estava absolutamente endemoniado do meu próprio inconsciente, velho. Não era espírito. Era eu cantando. Eu estou indo pra escola forçado. Que coisa horrorosa. Não saía da minha mente aquilo. E eu não conseguia tirar aquilo, velho. E eu tentei por meia hora, uma hora, depois de fazer uns 15 minutos, tirar isso da minha mente. E não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui acalmar a minha mente. A única forma de eu dormir foi colocar um documentário. Se você tiver a minha mente perturbada. Eu acho que todo mundo tem. Pode não ser com música. Mas você vai ter com outras coisas. Pensamento, preocupação, não sei o que. Ideia, né? Não tô aguentando esperar o feriado. Não quero mais saber não que eu quero me lascar de novo essa noite, não. Pois é. Então, que bom. 89% das pessoas estão falando aqui. 223 votos que elas também têm a mania de questionar. Que fazem essa mania. O ato, o hábito positivo de questionar. Eu mudo. Eu não é nem hábito assim. Porque às vezes eu tô ali e vou seguindo aquela coisa. A correria, né? Vai começar e vai. Mas tem dia que eu falo não. E não é nada depressivo não, tá? Não é aquele negócio assim. Não, meu Deus do céu. Não. É uma ideia realmente de tentar enxergar calmamente o que eu não consigo ver. Só que tem hora que não dá, né? Você vê que incrível. Que foi aquilo. Aí tem as questões do nosso próprio contato com a gente mesmo. As questões das respostas. Pra saber as respostas, tem que saber quais são as perguntas. E são muitas. São muitas coisas que nós não entendemos. Por exemplo, você conhece todos os seus gostos pessoais? Você conhece todas as nuances da sua personalidade? Você conhece realmente todas as fragilidades suas? Olha, eu tô fazendo uma pergunta pra você, meu pai. E eu não sei. Eu não sei onde que tem trauma em mim. Eu não sei onde que eu sou pacífico ou passivo no sentido de não fazer ou aceitar. Ou faço algumas coisas. Eu não sei o que que às vezes me move. Se eu tô movendo da forma certa, se eu tô no lugar certo. Quais são os seus medos? Já se perguntou. Porque isso tudo atrapalha a nossa visão externa. Como é que você quer baixar uma resposta se você não consegue enxergar aquelas que provavelmente você pode fazer perguntas? Tem alguma coisa que lhe limita? Quais são os seus defeitos? Ou os seus defeitos? Qual é o seu defeito? O que você já deixou de fazer? Ou o que você abandonou? Por que fez isso? Em que situação? Quais são suas culpas? Tem alguma? Porque isso tudo vai fazer com que você não vá alcançar um nível alto pra poder chegar no nível de respostas. De alguma forma, pelo que me foi falado, isso faz sentido, falado assim, faz sentido. Como que a gente vai alcançar uma resposta se a gente não entra na faixa necessária pra ouvir? Quais são os pontos que te traumatizaram ou que mais te marcaram? Eles estão com você ainda? Você já resolveu eles? Eu não sei dizer. Eu acho que sim, mas não sei dizer. Algo em você que precisa ser melhorado pra... Em que ponto? Há alguma coisa moral? Há alguma coisa de direção? Há alguma coisa de bom senso que você não enxerga? Porque muita gente não tem bom senso, não sabe o que não tem. Ela passa por cima de tudo e todos o tempo inteiro. Ela é mal educada o tempo inteiro e nunca percebe. Será que eu sou assim? Será que eu não consigo controlar minhas situações? Outra coisa interessante. O que é felicidade? Eu fiz essas coisas, eu pergunto sempre. Você se sente feliz? Se sente plenso? Está no lugar certo? Fazendo a coisa certa? Do jeito certo? Falando... Será? Você pensa assim, a zona de conforto, eu estou nela ou estou atrás dela? Eu sou uma pessoa que... Eu estou em uma zona de conforto? Eu preciso até onde? Eu preciso quebrá-la? Quais pessoas você confiaria? Quantas pessoas você pode contar? São pensamentos que você precisa sempre estar bem trabalhado nisso. Você sente solidão? Por quê? Você tem medo de ficar só? E eu não sei muitas dessas respostas. O quanto você confia em alguém? O valor que você dá a ela? O quanto você faria? Colocaria seu nome numa situação? Né? Qual é o seu maior sonho? Tem gente que não sabe dizer. Qual é o seu plano? Você fez alguma busca? Você pensou nela? Você analisou? Você foi a fundo questionar? Porque são essas coisas, esse vídeo faz você pensar sobre isso. Eu estou buscando respostas do universo, mas tem respostas que você pode fazer para você. Qual é a sua meta de ideia, de profissão? Você tinha alguma coisa que você pensava por um tempo e desistiu? Por qual motivo? E sei lá, qual é a sua ideia de trabalho, de ganho financeiro? Está feliz onde você faz? São coisas que eu perguntei para mim. E muitas vezes, onde estava, eu falava que eu estava em uma zona de conforto. Vamos dizer que eu sei que felicidade é relativa, né? Contanto que o dinheiro esteja na conta, é o que todo mundo fala, né? O salário está bom. Todo mundo fica por mim. Eu não sou todo mundo. Ah, mas todo mundo busca isso. Mas eu não sou todo mundo. Muitas vezes falaram isso para mim. Ah, mas as pessoas todas fariam tudo para estar no seu lugar. É verdade, né? Precisa agradecer a Deus. Ó, Deus, obrigado e tal. Aí eu entrei na zona de pensar, eu deixei de fazer porque eu vivi um mundo que os outros queriam viver. Era eu que queria viver. O que eu estava conectado? Será que o universo abriu a porta e eu não fui? A resposta está aí, irmão. Você não foi porque não quis. Outras perguntas que eu faço. Se eu tivesse achado... Às vezes eu falo isso. Se eu tivesse, se eu voltasse agora no tempo... e eu aparecesse no ano de 1990, na frente da minha casa, e lá visse a minha mãe, o que eu falaria para ela? Qual seria? Eu tenho direito a conversar com ela há 15 minutos. O que eu conversaria? Aí eu começo a brincar com a minha mente. Eu faço um monte de vezes. E eu volto no tempo e começo a conversar o que eu faria. Qual era a ideia? Quais seriam as coisas que seriam importantes? Mãe, vou falar uma coisa super espiritual para a senhora. Comprar o Bitcoin. Horrível. Não. Não vai quebrar o espaço que tem para fazer uma merda dessa. É muito financeiro da pessoa. Desencarna, talvez até pior. Pois é. Então, são valores que você começa a perceber que você tem ou não quando você começa a questionar sobre eles. Né? Em relação... Você está plenamente tranquilo em relação às suas crenças, seus valores, seus propósitos? Eu faço um monte de perguntas sobre isso. Isso eu acho que mexe, me deixa positivamente pensativo quanto à busca de respostas. E eu percebo que eu tenho muita coisa para melhorar em mim. Eu pensei assim, outras coisas que são traumáticas. A rejeição, que a gente possa ter passado ou vivido alguma coisa, afeta você? Os meus sonhos, o que eles falam? Ainda existe algum medo em alguma coisa, né? Eu tive um sonho de tal coisa. Às vezes eu achar um de mudança ou medo de uma determinada mudança, né? Então, são coisas que eu pergunto sempre antes de começar a olhar e falar Beleza, eu estou apto a estar em paz comigo? Eu não estou, velho. A verdade é que eu tenho um monte de coisa para responder comigo mesmo ou para fazer. Eu já sei até o que eu preciso trabalhar. Antes de solicitar, talvez não seja nem nessa encarnação, talvez não seja nem encarnado, ao universo que me dê uma resposta mais a fundo, mas isso não quer dizer que eu não vá fazer. Eu vou ser cara de pau e mesmo assim vou perguntar ao universo. Tem alguma coisa que eu não entenda, talvez ele vá tentar me falar alguma coisa, vai tentar mostrar umas coisas loucas, geométricas, sei lá. E eu não vou conseguir entender. Estou distante disso ainda. As coisas que eu faço, você tem noção do que você está fazendo em relação à responsabilidade com a sua família, a responsabilidade social naquilo que você vai movimentar. Eu pergunto isso. Tem horas que você vai estudar medicina que você fica assim, é difícil, é uma correria, você não faz mais nada, você vai estudar e tal. E é só isso, mais nada. Mas o objetivo não pode ser nunca esquecido. O objetivo é colocar-se à disposição. Estar apto a estar ali ajudando. Então isso tem que estar sempre pronto. Quando eu vim fazer os vídeos todos os dias que eu venho aqui, faça chuva, faça sol, a não ser que o corpo não aguente, como aconteceu esses dias, eu sempre pergunto sobre os meus objetivos. Os objetivos já estão aqui. Porque senão vira um manter por manter, assim. E eu não vou fazer isso. Senão dá vontade de virar e desistir. Aliás, muitas vezes você pensa nisso quando você vê alguns exemplos afora. Não. 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 Não.